Paulo Bernardo a recuperar a bola para o Benfica, tenta levar para Henrique Caruso, domina, agora a tentar o apoio, olha para a baliza, disparou muito bem, este meio tem muita qualidade de junior, Henrique Caruso joga muito, Paulo Bernardo, em grande forma, tira o cruzamento, afasta, pronto, o Benfica está muito bem no jogo e agora a segunda falta é na partida de, está cabriosa, Sanka, ainda Sanka com João Ferreira, o jogador, apestado pelo Braga, tira o cruzamento para a área, atenção a equipa da Académica, um remato de grande defesa no final. Primeira ocasião para a equipa da Académica, Milo Alcilar, a brilhar do Seixola, aos 9 minutos, defendeu para o primeiro canto no jogo. É, de alguma... Não está bem o Benfica, o jogo está bom, a Académica agora a posicionar, a subir a sua linha, o Benfica larga para fazer o campo grande, a emissão ofensiva, lá está Paulo Bernardo, aguenta a relação de Ricardo Dias, faz falta Ricardo Dias, perde a esteja, Paulo Bernardo está muito bem, está muito confiante. Mas mais uma vez, reparem, o Henrique Araújo a mostrar-se ao jogo, a dar linha de passe e a amortecer a bola na perfeição para o médio, que aparece de frente. Muito, muito bom o Henrique Araújo neste tipo de movimento. Mais faltas deste campeonato, e a equipa com mais foras de jogo também da segunda liga. Bole Dini, o prato é recobrado com o Morato, passa para ele, bem jogado para o Bole Dini, ganha a frente ao Morato. Ui, com ele, passou para o Morato, tira o cruzamento, afasta de Tomás Araújo e deu o remate ressacolado. Remate do Mike, mas dá canto, há um desvio, mas para o Mike, dá para Tiago Araújo, vai à linha, tira o cruzamento, boa bola para a grande área, ainda na área, olha o Benfica com perigo Tiago Alveia faz uma finta e outra procura arranjar espaço para o remate já está a fechar a cortina, ganha a ponta vamos ver como vai sair este canto é o segundo Benfica de Tiago Araújo canto fechado, bola na área e bola perigosa cabeceamento, tem gol tem gol Benfica marca Tomás Araújo salto, ganhou, marcou eu avisei, o Benfica é fera na cobrasa de ponta para este canto, é a equipa com mais gols de canto neste campeonato vão seis nas contas do jogo Benfica 1 Académica 0 e que impulsão de Tomás Araújo saltou mais alto que ter a gente e capseou direitinho para o canto inferior direito da baliza de mim que está feito 1-0 no Benfica Campos aos 27 minutos é uma verdade grande bola do Tiago Araújo e depois é um excelente cabeceamento atacar a bola lá em cima, mais alto que toda a gente e é de cima para baixo a fazer o primeiro gol da partida ao bastante momento a dar instruções para dentro de campo o treinador do Benfica Nesta altura estamos com meia hora de jogo, Benfica 1 Académica 0 gol de Tomás Araújo de cabeça na sequência de ponta de canto Benfica com três remates a Académica com dois dois, dois em canto até agora mais posse de bola para o Benfica nesta fase com 55% Benfica no ataque negra a bola para o Benfica vai tirar com o dano de pé esquerdo a bola vai para o corte do Rafael e a existência ainda de Gonçalo Ramos à festa Rafael Vieira de qualquer maneira pela equipe do Benfica que tem o segundo melhor ataque da prova atrás do Estúdio Praia Henrique Araújo é falta do Ricardo Iês falta competida pelo jogador que atuou cinco anos na Primeira Liga aqui na imagem fez mais de 80 jogos na Primeira Divisão em três clubes no Feirense Polarense e Marabá mais uma falta sobre Henrique Araújo é um jogador que vai cada vez mais aprimorando o seu jogo muito promissor este ponto de atleta internacional português nas cavadas ainda júnior livre para Paulo Bernardo o 55% depois perdeu o lugar para o Maico até marcou já um gol na Oliveira portanto é um lateral muito interessante quando eu digo interessante e grande jogador é dentro do contexto atenção agora Henrique Araújo dá para Gonçalo Ramos aparece na zona de perigo dá para Tiago Araújo olha o Benfica cruzamento mal direcional decidiu mal aqui ele executou foi mal ele decidiu bem ele queria que a bola fosse pelo chão se a bola sai pelo chão o Henrique consegue chegar a cada bola mas é muito bem jogado por parte do Benfica o Gonçalo o Gonçalo Ramos a decidir bem o titular frente ao parede da defesa esquerda e depois com o lateral direito frente ao Stantar de Riaz na Bélgica e frente ao Vitória de Guimarães da Taça da Liga no Marujo Henrique Araújo com o São Lugares falta sobre o Araújo é um jogador que fica mais castigado com o Falco sim ele está ali numa luta tremenda com os setorais da Académica agora com o Rafael agora com o Bruteu e é muitas vezes ele que tenta mesmo com sua pressão segurar de segurar a bola para depois ter o apoio dos médios que surgem de frente para o jogo nos últimos dois jogos em casa com o Vizela e com a Oliverense Henrique Araújo tem três golos neste campeonato boa bola de Tomás Araújo na direcção de Tiago Veia tem à frente Mike enfrenta rompe tirou cruzamento e é canto Tomás Araújo vai ligar o jogo para Gonçalo Ramos está a primeira para João Ferreira o ataque para Gonçalo Ramos tenta puxar para dentro ele ainda não conseguiu o desmatar tenta infiltrar se consegue vai fazer outra fita tentou o remato e a fita agora o remato é de Tiago Araújo outro remato saca e vai dar canto mas há pouco o Ramos que é dado com 23 Casa B com 24 e o retóculo do Porto Pia que está em zona de gira com 28 sofreram mais golos Bouldering recorrer Paulo Banaro Gonçalo Ramos toca bem para Henrique Araújo guarda bem a bola bom jogador este Tiago muito bem este Miado é muito bom avançar E o Moedos Pedro Ganchas Tiago Araújo toca e foz para Ganchas vai chegar ui coisa líder Pedro Ganchas depois acaba por ser bloqueado portanto nem vamos contar como um remato é bom tacar Baliza para milenço virar há pouco aqui o promenar de Henrique Araújo e o outro promenar com qualidade para ser usido na equipa da Académica depois da ilusão de Fábio Viana bala na área bala perigosa para Enguíma que grande toque é um grande lance da equipa da Académica não entra para o milagre Bouldering falha na boca da Baliza em plena pequena área do Envigo bala na frente para Henrique Araújo enquadra-se vai para a área mas já está ali feita a dobra por Brunetelos lá livre e direto em Chaves apenas nesta época sai cruzamento cabeceamento defende a minhas final cabeceamento foi Gonçalo Ramos e a minha até me pareceu que acabo por falhar o cabeceamento e daí a bola não ter entrado pareceu-me que acertou até com o ombro bom, é mais uma grande bola do Paulo Gordardi a bola tensa passa o Benfica a fechar bem cooperante a equipa do Benfica agora Guima tem um bom disparo o remato fora da área defende o Sevidar a recarga do 100 que cai o árbitro marca penalti e penalti creme de prioridade falta competir a profila Sevidar um remato de 30 metros do Guima que tem um frente para o tempo é grande para o tempo a defesa e depois o penalti aqui na equipa da Académica de Ruimbra que já marcou um golo de penalti neste campeonato para já aqui o remato potente defesa para a frente e depois parece o penalti sim acho que há um toque do Sevidar na perna do Sevidar a bola vinha com muita potência e aqui parece um inespetível falta sobre o Sevidar grande penalidade da frente com o Sevidar pode ser um impacto académica partiu batido é bom da Académica de Coimbra na segunda parte aos 6 remates tinha feito apenas 2 na primeira parte a Benfica tem 7 remates 5 na primeira parte 2 na segunda valeu livre para o horário pode ser pode ser e esta bola e esta bola entregou agora é o Benfica é o Benfica Benfica marca na sequência da bola na parada na resposta ao longo de de penalti da Académica aí está o festejo a duplicar de Ganchas e Gonçalo Ramos onde eles marcou não sei se há ainda um toque final antes da bola entrar de Pedro Ganchas cá está não há fora de jogo o desfilo de Ramos e creio que a bola já está na perna acho que o golo até é do Gonçalo e havia quem e havia quem festejasse até com o Paulo Bernardo a achar que ninguém tinha tocado na bola antes de ele ultrapassar por completo a linha mas também aqui alguns jogadores Rafael Brito reforça o meio campo acho que foi isso que eu que eu ensinharia ao ponto que parecia por aquilo que o jogo estava a dar era preciso reforçar ali um pouco o meio campo do Benfica e dar ali uma referência com mais com mais poder físico na frente para poder segurar a bola o Benfica e naturalmente que acusa o desgaste por isso é que é importante ele vir aqui bola na frente Mike bola perigosa cabeceamento ainda Mike a meter para o barulho pode ser o gol da Académica ainda o remate do Fabiano a 11 de 1 e o gol como da Académica marca creio que Bultini o gesto quando vai para participar para participar no momento defensivo já vai algo atrasado e depois a bola é colocada no Mike e daí vai dar azu ao gol da Académia marca Bultini o décimo gol neste campeonato Mohamed Bultini que é o